Música O resumo do dia destaca as ações do governo Música Na primeira reunião da CCJ com a nova composição Os deputados votaram pela derrubada do veto parcial do governador Ao projeto de lei que altera algumas diretrizes na implantação das parcerias público-privadas As PPPs Quando a Comissão de Constituição e Justiça analisa emendas apresentadas a projeto do Poder Executivo E entende ser constitucional Quando o governo do estado entende que essa emenda não atende ou não atende a constitucionalidade A assessoria jurídica da comissão Ela lá no momento da aprovação do projeto fez essa fundamentação Ou teve esse entendimento Então ela mantém esse mesmo posicionamento O governador vetou uma emenda de autoria do deputado Emanuel Pinheiro Ela determina que todos os anos entre os meses de abril e agosto Deve ser realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa Para prestação de contas sobre as PPPs Quanto mais transparente for o processo Quanto mais oportunidade a sociedade tiver de discutir as matérias Para que afluídas, quer seja do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público Isso é importante, é salutar E o Parlamento visa dar o máximo de transparência possível a essas discussões Valência pública E aí E aí E aí E aí Obrigado.